Agora o negócio da quebrada, como é que é o negócio da quebrada, hein? Linda quebrada. Linda quebrada. Linda maravilhosa. Trans. Travesti. A Lina é travesti. Ela nasceu menino. Eu não conheço, desculpa, eu não conheço. A Lina... Ela nasceu menino. Menino. Foi o primeiro travesti a participar do BBB. Já era famosa, da periferia. Ah, ela é travesti, da periferia. Dentro da casa ela fez isso não falar. E participou agora. Eu sou travesti. Ela falou isso várias vezes durante o programa. Eu não sou trans, eu não sou drag, eu não sou... Eu sou travesti. E por que o diretor tem essa ficcional para falar da Linda quebrada? É porque eu acho que a Lina foi muito importante dentro de um programa, em rede nacional, aberta, TV aberta, que o Big Brother, todo mundo fala, mas 90% assiste, entendeu? Eu acho que quem mais mete o pau é que assiste. E a Linda quebrada levou, sabe, a verdade para dentro da casa das pessoas, que as travestis existem, que a realidade delas é muito... E ela falou da vida abertamente. Ela falou várias vezes. E aí não cortaram. E ela falou, porque ela hoje, a Linda já entrou no camarote, ela já entrou famosa no BBB. A Linda quebrada, que hoje é linda, agora ela é consultora de diversidade da Ambev. Que chique, parabéns. Assinou o contrato essa semana e já em toda a imprensa, toda a mídia nacional, ela hoje é consultora de diversidade da Ambev. E assim, dentro do BBB, ela se mostrou extremamente política, sabe o que fala, empoderada e veio da comunidade, uma travesti que trabalhou na Globo com novela, com seriado, também cantora. Ah, isso que eu ia falar. A Linda quebrada é uma cantora. Também, atriz e cantora. Que contracenou com a Artura Guiar, que ganhou esse BBB que ela entrou e ele teve o maior problema com ela nas cenas. E ela falou, quando ela entrou na casa e deu de cara com ela, ela falou assim, nossa, eu tive o maior problema com esse menino. Porque eu acho que o Artura Guiar teve um ranço com ela de ela ser travesti, não a recebeu bem. Ela não entrou muito em detalhe. A gente está colocando aqui suposições. O Artura Guiar não gosta de travesti? É isso que você está falando? Não. É isso que você falou? Eu acho que o Artura Guiar, na época da série da Rede Globo, quando contracenou com a Linda quebrada, eu acho que teve um problema de aceitação. Não sei por quê. Se é porque ela estava vendo isso, eu não sei. Eu sei que a Aline entrou falando dentro da casa que teve problemas nos bastidores com ele da série. Mas aí eles foram se resolvendo ao longo do programa. Ele falou que realmente foi muito cruel, pediu desculpas para a Aline. Mas eu acho que isso é que é o bacana, sabe? Eu acho que se você teve um problema ali de aceitação, a gente não sabe se é por homofobia ou o que é, eu não sei, não estava lá. Mas se você cai numa casa com a pessoa, talvez a imagem dela te provoque uma situação desconfortável, mas você consegue resolver, eu acho que é evoluir. Nada melhor do que o perdão, né? É, eu acho que é evoluir. Ele pediu perdão para ela. E vou falar para você, a maior forma de um amor, o amor mais exacerbado se chama ódio. Que uma pessoa que tem tempo de cultuar um sentimento ruim, uma pessoa que tem tempo para odiar alguém, essa pessoa é apaixonada por essa pessoa. Porque ela dá o melhor que ela tem, o tempo da vida dela só para pensar negativamente. Isso é amor. O ódio é amor, meu amor. E vou te falar, e quando você reaprende a entender que você errou... Uma linda, quebrada, então está bombando. Está bombando. Gente boa, aprovada. Aprovadíssima. E como é que chama aquela outra menina que foi cancelada, que fez tudo errado, acho que foi no ano passado, que deu tudo. Tiveram que inventar uma minissérie para salvar ela. Carol Conká, tadinha. Essa aí fez tudo errado, né? Essa aí? Até hoje ela está sofrendo. Essa fez tudo errado. Mas o povo já deu uma esquecida nela já, sabe? Ah, que bom, né? É, mas a Carol, eu fiquei bem assustada. Ela foi mal, né? Eu era muito fã de Carol Conká quando ela entrou no Big Bang. Ela falou, nossa, Carol Conká tá... Porque ela vinha de um canal da Globo, né? A GNT, com um programa de empoderamento feminino, de aceitação, de negritude, blá, blá, blá e tal. E ela geralmente, a primeira coisa que ela fez foi caçar treta com um menino negro dentro da casa, aonde ele sentava para comer. Ela falou, aqui você não vai comer. Levanta, vai comer em outro lugar. Aqui nessa mesa, não. Então, assim, teve umas atitudes da Carol Conká que foram assustadoras para quem viu o programa. Então, na sua opinião, ela fez merda no programa? Muita merda. É? Mas depois ela... Depois que ela saiu... Era Carol com M. Que ela viu o que aconteceu, a dimensão dela, o quanto ela foi cancelada, perdeu patrocínio, já tinha programa engatilhado para ela no Globo. Ela perdeu tudo, entendeu? Ela estava tão odiada, ela saiu tão odiada que esse documentário foi realmente para tentar salvar a pele dela. Porque aí a coisa tomou uma dimensão muito grande. Era a família dela ameaçada, filho ameaçado, que ela tem filho. Todo... Porque eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que você pode torcer um jogo, mas também passar para uma coisa pessoal sua, que esses times de BBB, eles torcem como se fosse a alma deles ali. E as redes sociais potencializaram isso, né? E aí conseguiram amenizar. Hoje ela está dando a volta por cima, ela reconheceu os erros, ela pediu perdão. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que entender também que eu sou sujeito a falhas, você é sujeito a falhas, mas a gente tem que reconhecer e pedir perdão e seguir em frente, entendeu?